A abordagem aconteceu em plena luz do dia, por volta das duas horas da tarde desta terça-feira. Testemunhas ficaram indignadas e assustadas com a ousadia do bandido. A vítima, um advogado, falou como tudo aconteceu, mas para preservá-la, não vamos mostrar seu rosto. Pegou de surpresa, mostrou uma arma, colocou na minha barriga e pediu o dinheiro. Ele já sabia que eu estava com o dinheiro no bolso. Eu peguei, levantei as mãos e deixei ele pegar no meu bolso. Ele roubou a quantia de 5 mil reais e um celular. Mas o que importa é que eu estou vivo aqui, com saúde e bola para frente. Eu espero que a segurança municipal, a guarda municipal, tentei pedir socorro ali. Não tinha nenhum guarda municipal, mas a PM está agindo aí, está procurando. O advogado havia acabado de sair de uma agência bancária. Quando foi rendido. Eu tinha acabado de sair do Banco Bradesco, né? Só que o caminho até chegar aqui, o local que ele ia pagar as contas é grande, né? Infelizmente, a impunidade faz acontecer esse tipo de crime, né? A polícia militar esteve no local, coletou informações e realizou buscas na região. Segundo testemunhas, o assaltante fugiu em direção à BR-101. Este tipo de crime tem ocorrido com frequência em Linhares. O capitão Fernando alerta a população e dá orientações sobre as famosas saídinhas de banco. Nós sempre orientamos o seguinte, se tem que transitar com dinheiro, não ande sozinho. De preferência a um segurança, né? E sempre, sempre acompanhado. E na maioria das vezes, né? As pessoas gostam de ter a transação comercial rápida. E ocorrem essas oportunidades aos cidadãos delinquentes. As pessoas gostam de ter a transação comercial.